Deixe de pularagem e dança esse shot comigo Mas colhe no meu umbigo e deixe o suor escorrer Que rostinho colado, balando, passa com canção No compasinho da dança, sentindo o peito gemer Deixe de pularagem e dança esse shot comigo Mas colhe no meu umbigo e deixe o suor escorrer Que rostinho colado, balando, passa com canção No compasinho da dança, sentindo o peito gemer É bom demais, dança um shot coladinho E se é pra fazer carinho, é claro que a gente faz Gostoso mesmo, é fundando com o gote dela Se não molhar dela se mela, chorando querendo mais Este pularagem e dança esse shot comigo Mas colhe no meu umbigo e deixe o suor escorrer Que rostinho colado, balando, passa com canção No compasinho da dança, sentindo o peito gemer Deixe de pularagem e dança esse shot comigo Mas colhe no meu umbigo e deixe o suor escorrer Que rostinho colado, balando, passa com canção No compasinho da dança, sentindo o peito gemer É bom demais, dança um shot coladinho E se é pra fazer carinho, é claro que a gente faz Gostoso mesmo, é fundando com o gote dela Se não molhar dela se mela, chorando querendo mais Gostoso mesmo, é fundando com canção É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, está gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Quando é o começo, é amor pra todo lado Um agarrado, um beija-beijo, vai e vem No meio do povo, no cantinho da parede No balanço de uma rede, tudo anda muito bem Depois do tempo, tudo fica diferente É um calado, com o outro reclamando Um tá com sono e o outro tá cansado E não tem mais aquele agarro e tudo fica recordado Tá se agarrando, se esfregando, está gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, está gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, está gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, está gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Quando é o começo, é amor pra todo lado Um agarrado, um beija-beijo, vai e vem No meio do povo, no cantinho da parede No balanço de uma rede, tudo anda muito bem Depois do tempo, tudo fica diferente É um calado, com o outro reclamando Um tá com sono e o outro está cansado E não tem mais aquele agarro e tudo fica recordado Tá se agarrando, se esfregando, está gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, está gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, mas é namoro novo Onde tem forró Mas quem toca é seu Luiz Luiz Gonzaga Onde tem São João Mas quem toca é seu Luiz Luiz Gonzaga Luiz é a que faz nosso louvor Pra você que eternizou nosso famoso baião Luiz, a nossa história musical Hoje é tão tradicional Que nasceu lá no sertão Não é Luiz Luiz Eu pensei que você foi Grande corredor de boi Um safoneiro Viel Nosso povo não te esquece Pede Deus Uma prece Um cantinho pro si no céu Nosso povo não te esquece Pede Deus Uma prece Um cantinho pro si no céu Mas safoneiro Bené Onde tem forró Mas quem toca é seu Luiz 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 Gonzaga Onde tem São João Mas quem toca é seu Luiz 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 Gonzaga Luiz e a que faz nosso louvor Pra você que eternizou nosso famoso baião Luiz, a nossa história musical Hoje é tão tradicional Que nasceu lá no sertão Não é Luiz Luiz e eu pensei que você foi Para um corredor de boi Um safoneiro Viel Nosso povo não te esquece Pede Deus Uma prece Um cantinho pro si no céu Nosso povo não te esquece Pede Deus Uma prece Um cantinho pro si no céu Mas safoneiro Isso é Bené Um beanie Um beanie Um beanie Um beanie Música Música Lembre Um beanie Um beanie André Maria, pega, pega, pega aqui que eu quero ver Maria, pega, pega, pega eu, pega você Maria, não sossega, gosta mesmo é de pegar Só andar no bate-coxa, só vivo de boca, roxo de tanto boca, beijar Maria, pega, pega, pega aqui que eu quero ver Maria, pega, pega, pega eu, pega você Maria, não sossega, gosta mesmo é de pegar Só andar no bate-coxa, só vivo de boca, roxo de tanto boca, beijar No outro dia eu quis fazer osadia Fui atrás de estripulia e saí a procurar Não fui tão longe logo na primeira esquina Olha Maria, gasolina, já estava a me esperar Parei o carro, me joguei no encostamento Joguei Maria pra dentro e começou o bafafá Ela me disse, não se aveste seu moço Essa fruta é sem caroço e é fácil pra mastigar E foi assim que eu descobri nessa estrega Que Maria, pega, pega, era doida pra me pegar Maria, pega, pega, pega aqui que eu quero ver Maria, pega, pega, pega eu, pega você Maria, não sossega, gosta mesmo é de pegar Só andar no bate-coxa, só vivo de boca, roxo de tanto boca, beijar Maria, pega, pega, pega aqui que eu quero ver Maria, pega, pega, pega eu, pega você Maria, não sossega, gosta mesmo é de pegar Só andar no bate-coxa, só vivo de boca, roxo de tanto boca, beijar Maria, pega, pega, pega aqui que eu quero ver Maria, pega, pega, pega eu, pega você Maria, não sossega, gosta mesmo é de pegar Só andar no bate-coxa, só vivo de boca, roxo de tanto boca, beijar No outro dia eu quis fazer osadia Fui atrás de estripulia e saí pra procurar Não fui tão longe, logo na primeira esquina Olha a Maria Gasolina, já estava a me esperar Parei o carro, me joguei no encostamento Joguei Maria pra dentro e comecei o bafafá Ela me disse, não se aveste seu moço Essa fruta é sem caroço e é fácil pra mastigar E foi assim que eu descobri nessa estrega Que Maria pega, pega, era doida pra me pegar Maria pega, 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 que que eu quero ver? Maria pega, pega, pega eu e pega você Maria não sossega, gosta mesmo é de peca Só anda no bate-coxa, só vive de boca roxa De tanto boca, beijar Maria pega, 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 pega... Maria tacita, pega, pega, pega... Se inscreva no canal Um dia desse eu convidei minha galera Pra nós ir pra um churrasco no boteco de seu Zé Chegando lá eu fiquei admirado O boteco estava lotado, estava cheio de mulher Seu Zé do Meio estava todo sorridente Ele ali todo contente vindo pra lá e pra cá Falou pra mim que a carne era de graça E a cerveja está gelada e vamos todos farrear Bora, vem, bora, bebê Estou comendo água, bora, vem, bora, bebê É pra encher a cara, bora, vem, bora, bebê O Bené está no clima, no boteco de seu Zé Até o dia amanhecer Bora, vem, bora, bebê Estou comendo água, bora, vem, bora, bebê É pra encher a cara, bora, vem, bora, bebê O Bené está no clima, no boteco de seu Zé Até o dia amanhecer Um dia desse eu convidei minha galera Pra nós ir pra um churrasco no boteco de seu Zé Chegando lá eu fiquei admirado O boteco estava lotado, estava cheio de mulher Seu Zé do Meio estava todo sorridente Ele ali todo contente vindo pra lá e pra cá Falou pra mim que a carne era de graça Se a cerveja está gelada e vamos todo farrear Bora, vem, bora, bebê Estou comendo água, bora, vem, bora, bebê É pra encher a cara, bora, vem, bora, bebê A galera está no clima, no boteco de seu Zé Até o dia amanhecer Bora, vem, bora, bebê Estou comendo água, bora, vem, bora, bebê É pra encher a cara, bora, vem, bora, bebê Benedita está no clima, no boteco de seu Zé Até o dia amanhecer A galera está no clima, no boteco de seu Zé Lá vou eu, lá vou eu Lá vou eu, em meu cavalo preto de quinas alongada Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu Final de semana, lá vou eu prascavalgada Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu Em meu cavalo preto de quinas alongada Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu É final de semana, lá vou eu prascavalgada Eu sou mesmo um bom vaqueiro e vivi tangindo o carro Na festa de vaquejada sou vaqueiro apaixonado É para o seu cavalo, a turma acaba de chegar Pegue seu cavalo amigo, vamos simbora cavogar Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu Em meu cavalo preto, de quinas alongadas Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu É final de semana, lá vou eu pras cavalgada Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu Em meu cavalo preto, de quinas alongadas Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu É final de semana, lá vou eu pras cavalgada Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu Lá vou eu, lá vou eu, em meu cavalo preto, de quinas alongadas Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu É final de semana, lá vou eu pras cavalgada Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu Lá vou eu, lá vou eu, em meu cavalo preto, de quinas alongadas Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu É final de semana, lá vou eu pras cavalgada Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu Em meu cavalo preto, de quinas alongadas Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu É final de semana, lá vou eu pras cavalgada Olha só falando aí, berê Forte abraço nosso amigo aí, jovenal da Portal FM Amigo do nosso safaneiro Bené Fim para o safaneiro Esse que é o safaneiro Bené É São João, minha gente Bora arrastar o pé Batista dos teclados, o safaneiro Bené Vai começar a quadrilha, gente Segura, jovenal E aí, safaneiro Bené Beleza, galera É isso aí, é Batista dos teclados Gravando ao vivo aqui no estúdio O Wave Nosso amigo Benício aqui de Caculé Meu forte abraço a toda a galera de Caculé A toda a galera da Das comunidade vizinha aqui de Caculé Que conhece o Batista dos teclados Forte abraço com os meninos morengo-dengo Forte abraço também pra Maluco do Veneno Lá da Alternativa FM de Brumado Meu forte abraço, beleza Simbora A minha vida é sofrer por amor E bebê pinga E bebê pinga Fiquei sem ela e a minha vida é bebê pinga Fiquei sem ela e a minha vida é bebê pinga Depois que ela foi embora Acabei com ela e a minha vida é bebê pinga Acabei com ela e a minha vida é bebê pinga Fiquei sem ela e a minha vida é bebê pinga A minha vida é sofrer por amor E bebê pinga E bebê pinga Fiquei sem ela e a minha vida é bebê pinga E bebê pinga Fiquei sem ela e a minha vida é bebê pinga E 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 bebê pinga Fiquei sem ela e a minha vida é bebê pinga Simba, safaneiro Esse é o Bené, gente E bebê pinga E aí, Savone, vim embora! Figura Mulher E aí, Savone, vim embora! 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 Vim embora!